Jocos, você quer ser pico? Tem alguma coisa errada nesse jogo. Antônio? Oi. Eita, tá trancado. Só tava confirmando. Fala sério. Tem uma coisa acontecendo. Tá no mundo inteiro. É como se alguém associasse um vírus com... O código do Armageddon. O que são essas coisas? Os vilões do nosso videogame preferido. Saiam daqui agora! Fujam! Pera um pouco. Eu acho que a mamãe e o papai são espiões. Mas não tem certeza. Temos que encontrar a mamãe e o papai agora. Oi, crianças. Vocês estão aqui agora, sozinhas? Significa que algo deu muito errado. Estávamos ansiosos pra mostrar esse esconderijo. Tem comida e treinamento pra espiões. Como ser um espião? Eu vou ser o melhor espião de todos. Você conseguiu. Foi quase bom. É um gerador de roupas espiãs. Falhou! Causamos todo o apocalipse do jogo. Devemos meter os vilões e salvar o mundo. Vamos fazer isso. Magna Boots ativar. O relógio está correndo. Vamos conseguir. Espere um segundinho aí. Entramos no videogame? Não, não, não. Acho que precisamos nos regrupar. Não vai dar tempo. Estamos lidando com um inimigo altamente inteligente. Vamos lá. Peraí, por que tem tantos deles? Assim fica mais divertido. Vamos lá. Subtítulos e Legendas Pedro Negri